Fala meus amigos, nosso canal Creito ou Filme Gente, hoje vou trazer uma dica aqui maravilhosa para vocês que estão aí certinho, show de bola Hoje vou ensinar você a plantar mandioca, olha a minha sombra lá É isso mesmo, vou ensinar você a plantar mandioca Porque tem muitas pessoas aí que não sabem plantar mandioca, é isso mesmo Eu já vi gente perguntando, ah como é que planta mandioca? Tem um que acha que se enterrar a mandioca vai nascer o pé de mandioca Isso aqui gente, se chama de maniva, alguns chamam de rama, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra Se chama maniva, você pega a maniva assim, ela está inteira aqui, certinho? Ela está inteira, aí você pode cortar ela aí, digamos assim, com um palmo, um palmo e meio Entende? Ela vai ficar mais ou menos assim, os tocos, os pedacinhos assim, da maniva, não é a mandioca não Aí ó, é isso aqui ó, aí você vai pegando ele, aí ele está aqui assim né, certinho, já está cortadinho daquele jeito Já está até meio que brotando aqui, mas não faz mal enterrar assim não, pode enterrar que vai nascer broto novo Os brotos nascem bem aqui assim ó, o pessoal chama isso aqui de olho Meu Deus do céu, não tem nada a ver com olho Mas é aqui que sai o broto, certinho? Aí como que você planta na terra? Você abre uma cova um pouco bem maior do que o tamanho dela né Abre mais ou menos, por exemplo, você cortou a maniva aí com um palmo e meio, você abre a cova com dois palmos, certo? E de profundidade pode ser um palmo e meio aí, aí você afofa bem a terra, entendeu? Cava bastante assim E coloca uma ou duas, certinho? Aí tem umas mais grossas assim ó, evite colocar as finas viu gente, as que fica na ponta assim ó Que a vez a rama ela é bem comprida Aí tem umas ramas bem fininhas, deixa eu ver, que nem essa daqui ó Só que essa aqui já está seca já, essa aqui já não presta não Mas digamos uma bem fina assim ó Que está aqui, que está só o sepo né Essas daqui você evita gente, porque essa aqui geralmente pode apodrecer, entendeu? Então você já pega essas que estão mais grossas aqui, que já estão mais fortes né Aí ó, entendeu? Já estão mais brutas Essas da ponta assim ó, que está bem na pontinha, você evita, certo? Dá prioridade aí né, para os pedaços das maniva mais grossas ó Entendeu? Essas pontinhas que vai afinando ó, esquece Pega as mais grossas, aí você corta assim, bem cortado, não deixa rachar muito não gente Porque geralmente quando você vai cortar aqui ó Faz uma rachadura da bexiga, não deixa rachado não, deixa assim ó Bem certinho ó, sem rachadura, tá certo? Se rachar um pouquinho gente, não faz mal Mas não deixa rachar muito, entendeu? Tipo assim ó, não deixa ficar lascando muito assim não Que pode apodrecer e não nascer, certinho? Aí você faz com cuidado aí, usa aí um facão bem amolado mesmo, certo? E vê o jeito mais fácil aí, ou você pode serrar também Você pode pegar uma serrinha aí de cortar ferro aí de construção e serrar também Certinho? Vai dar certo do mesmo jeito O importante é você cortar aí na medida aí Que eu estou acabando de passar para você e plantar, não tem segredo Beleza? Essa é uma dica aí né Para você que quer ter mandioca aí no seu quintal, no seu sítio, na sua chácara, fazenda, onde você estiver Beleza? E qualquer dúvida aí você pode colocar no comentário que eu respondo, beleza? Pode colocar aí no comentário que nós responde Tá bom? Forte abraço a todos vocês aí né Que faz parte dessa família Creiton ou Filme né E em breve tem mais novidade aí, pode ter certeza Beleza Tchau